Música Boa tarde, estamos na cidade de Nova Montu, mais uma vez fazendo um trabalho para o projeto Escrevendo Mato Grosso através da revista Fox, site Fox Nível Nacional. Nós vamos entrevistar agora o empresário Marco Laurini, Marco Laurini de Rio Grande do Sul, como não é diferente no estado do Mato Grosso, dentro da cidade de Nova Montu, uma quantidade sulista. Aqui ele é proprietário da LR Transporte, transporta Carandá, uma empresa de aproximadamente 10 anos no mercado e gerando divisas, fazendo aquilo que ele tem de melhor. Marco, uma satisfação imensa entrevistar alguém que tem feito muito pelo Mato Grosso. Mas eu gostaria de saber de você o seguinte, como foi essa transferência do Sul e para o Mato Grosso há 20 anos atrás? Você acha que... Por que você veio para o Mato Grosso há 20 anos? Foi em busca de trabalho? Em busca de trabalho, né? Melhorar de vida, né? A situação... O Rio Grande do Sul estava bastante difícil, a gente aventurou vir para cá trabalhando. Passado 20 anos, esses 20 anos, você entende que valeu a pena esse pioneirismo, porque 20 anos atrás o Mato Grosso não tinha nada. Ela desenvolveu 10 anos para cá. Mas você acha que essa vida de trabalho que você deu para essa cidade, viu essa cidade crescer, valeu a pena o pioneirismo? Qual a importância dessa cidade para você hoje? Ah, ela é tudo, que nem eu comentei, né? Eu sou suspeito a falar, né? Porque a gente veio aqui, enfrentou muita dificuldade, mas acho que cresceu. E valeu a pena mesmo ter vindo para cá, né? Conhecido pelo trabalho que foi feito durante esses anos, é procurar trabalhar, né? Eu acho que o segredo é dedicação mesmo, gostar do que está fazendo, né? Eu acho que o Mato Grosso, ele é muito generoso com a gente, né? Nesse sentido, porque você trabalhando, o resto vem por si, né? Se o correto é tranquilo. É importante, eu acho, até, para o Mato Grosso ficar conhecido mundialmente, né? Porque eu acho que a gente só é visto mesmo pelas matas, pela onça. Eu acho que aqui tem muita coisa boa, né? Além disso, né? Trabalho. Tá certo. E qual empresa, na sua opinião, quais são os investimentos que vão ser feitos empresarialmente? Porque todo ano eu sei, porque as pessoas falaram, você tem investido na empresa, melhorado. E você tem alguma coisa especial para 2013, 2014? Ah, é seguindo no ramo, né? Como a gente mexe com indústria de alimentos e... Acredito que vai melhorar bastante. Vamos supor, com a vinda da Copa aqui, é claro que a gente vai ficar mais conhecido ainda. Os produtos do Mato Grosso vão ficar conhecidos. Então, a tendência é melhor, investir mais aqui. Mas tem muita mata ainda, muita coisa bonita para ser vice-preservada, rios, né? Então, é importantíssimo o turismo, até para manter esse... Digamos assim, ter um retorno financeiro, sem estar destruindo mais do que foi feito, né? Nós somos prestação de serviço, né? Nós prestamos serviço para a BRF, Excelência, a Copermutum. Só local, né? Só local. E uma empresa de lá em Lucas, também tem várias, se precisar do seu serviço, não tem como atender. É, nós, na verdade, a gente está em Lucas, também, em outras cidades, também. Não, não foi necessário para a gente, se você está... É, nós estamos, né? Porque nós temos o serviço especializado, né? Nós distribuímos indústria, fazenda, né? Então, como tem outros locais que têm indústria, às vezes eles precisam de socorro, digamos assim, no transporte. A gente acaba emprestando caminhões lá, eles ficam 60 dias, um ano. Eu queria agradecer mesmo a família toda, eu acho que Nova Mutum que nos recebeu. Nós chegamos aqui praticamente sem um nome, né? E a cidade acreditou em nós, porque hoje, sem ter alguém que acredita em você, que financia você, ninguém consegue nada, né? E o que a gente tem que agradecer mesmo, a família sempre empenhada, trabalhando junto, e toda a cidade acreditou em nós, né? Inclusive a rede bancária, então, acho que é esse que é o grande, a grande, digamos, força do Mato Grosso, é essa, né? Essas oportunidades que dá para todo pioneiro que chega aí, né? Bom, eu estou muito satisfeito, Marcos, de ter entrevistado alguém, né, que fez muito pela cidade, tem feito investimentos para o projeto Escrever do Mato Grosso. Uma satisfação imensa ter entrevistado o Marcos aqui, o Laurine, né, proprietário da LL Transportes, junto com a sua família. Sem dúvida nenhuma, você e sua família é gente que faz. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá!